Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, a receita de hoje está deliciosa. Além de muito saudável, é claro, né? Vamos fazer um bolo integral, gente. Delicioso, rápido, fácil, econômico, simples, como são todas as minhas receitas. Mas antes de passar esta maravilha para vocês, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Está chegando agora no canal? Muito prazer, eu sou a Ivanise Dionísio. Meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, já aproveita, já se inscreve. Gente, como que faz? Só apertar no botãozinho vermelho aqui abaixo, está escrito inscrever-se. Clica nesse botãozinho, aí vai aparecer o sininho. Aperta no sininho que está em cima, escrito todos. Isso mesmo. Aí você aperta nesse sininho, pois todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês e vocês não vão perder nada. Bom, aproveita, se quiser, gente, deixar aquele joinha na confiança, vai ser bem-vindo. Então, agora sim, bora lá para essa receita. Então, para fazer esse bolo maravilhoso, é bem prático, bem rápido. Vamos precisar de uma xícara e meia de aveia em flocos grossos. Levo apenas um ovo. Duas colheres de sopa de azeite. Três bananas bem maduras. Quanto mais maduras, mais gostoso vai ficar, porque ela vai usar para adoçar o seu bolo. Então, são três bananas maduras e amassadas. Banana nanica, tá bom? Duas maçãs raladas. E agosto, pode colocar opcional também canela, tá bom, gente? E assim, aqui eu tenho um mix que tem uva passa, nozes, amêndoa, o que você está acostumado, tá? O que você tem na sua casa ou o que você estiver acostumado a usar na sua dieta. Então, é agosto. Eu coloco metade desse mix no bolo, na massa, e a metade eu vou deixar para enfeitar, tá bom? E para dar um ar da graça, chocolate amargo, tá? 70%, gente. Então, simples assim, vamos somente misturar todos esses ingredientes, tá bom? Gente, prontinho, ó. Agora, eu misturei todos, coloquei um pouquinho daquele mix. E coloquei uma colher de chá de canela, tá? E agora é só passar para a forma untada, tá? Gente, prontinho, ó. Enfeitei por cima, pode caprichar no enfeite de cima. Coloquei o chocolate, agora forno, né? Meu forno já está pré-aquecido a 10 minutos, a 180 graus. Vai levar aí de 30 a 40 minutos, tá? Até já. Gente, esse daqui é o resultado dessa delícia. Gente, ele fica incrível. Vocês não têm ideia da delícia que é isso daqui, tá? E o perfume que fica aqui na minha cozinha nem fala. Gente, vocês têm que fazer também, tá? Café da manhã, lanchinho da tarde. Super saudável, super recomendo, super indico. E além de tudo, rápido, fácil, econômico e delicioso. Pode fazer. Gente, vocês viram que maravilha, que delícia de bolo. Como é fácil fazer, como é econômico, gente. Vale super a pena você carregar no lanchinho das crianças, no seu lanchinho da tarde, ir para a academia, café da manhã saudável, ou simplesmente aquela vontade de comer aquele doce, mas não colocar o pé na jaca, né? Não sair da dieta, então, ele é perfeito para essas ocasiões. Combinado? Lembrando vocês que, quem gostou, compartilha com os amigos e familiares, pois aqui é uma corrente do bem, corrente do bem e a gente passa adiante, né? Vai ajudar o seu amigo e familiar a conhecer essa receita saudável, ter um estilo de vida mais saudável, e vai ajudar o meu canal a crescer também. Combinado? Gente, dúvidas nos comentários, sugestões nos comentários, assim que der, eu entro aqui e respondo a todos com muito carinho. Lembrando vocês que não tem probiótico ainda, é muito importante, né? Ter a sua vida, o estilo de vida mais saudável a partir de probióticos. Eu sempre falo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E 80% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no nosso intestino. Então, é importantíssimo ter seu intestino equilibrado, sua flora intestinal, sua microbiota em dia, gente. Como? Só mesmo com probióticos. Então, vem conhecer mais um pouquinho sobre este mundo dos probióticos, eu tenho vários vídeos falando a respeito, mas eu também envio para todo o Brasil, se por acaso não tem na sua cidade, eu mando pelo correio, chega direitinho na sua residência, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E tem vontade de conhecer melhor, eu tenho um vídeo completo sobre... Melhor, eu tenho um livro digital completo que fala tudo sobre probióticos, várias receitas, o passo a passo, está imperdível. Gente, custa R$67,00, menos que R$0,22 por dia. E olha, eu te garanto que vale a pena cada centavo, porque cuidar da sua saúde não é gasto, é um investimento, é o que eu sempre falo, da sua saúde, da saúde da sua família. Então, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Gente, por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar, e que Ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente, e até o próximo. Tchau, tchau!